Fala meu povo, ae! Se tem uma série que vocês estão mandando mensagem todo dia perguntando cadê o vídeo, cadê o gambito? Essa série é o do tal do gambito, mas o tal do gambito mexeu com a vida de todo mundo. E vou te dizer que a gente acompanha e cobre Netflix há muitos anos nesse canal, e eu nunca tinha visto um fenômeno por algo tão fora da curva como o gambito da rainha. É uma série de xadrez, xadristas. E assim, eu já tinha visto hype por conta de séries óbvias, tipo The Witcher, Stranger Things. Existe o hype, né? E o desespero das pessoas com essas séries. As séries adolescentes, tipo Julie and the Phantoms, até hoje eu recebo mensagem, cadê o vídeo de Julie and the Phantoms que a gente não fez, né? A gente só assistiu. A gente falou na live só. A gente nunca fez. Vai fazer, em algum momento a gente faz. Porque tudo agora é bate-papo, então a gente bate-papo em algum momento sobre o Julie and the Phantoms. E, gente, o gambito deixou todo mundo doido. Eu não sei se foi por causa. Tudo era a palavra gambito. Eu chamo o Beto de gambito até agora, o cachorro. Eu falo, Beto, seu gambito, vem até. Mas você tá falando também como se você tivesse assistido há muitos anos de gambito aí ontem. Mas estreou semana passada. Não tô chamando o Beto até agora. É porque o povo tá desesperado. Gente, juro, faz 84 anos que eu recebo mensagem sobre o gambito. E tem, tipo, sei lá, uma semana que estreou, né? Mas o povo já tá no pânico. Duas semanas, na verdade. É verdade. Bom, assistimos o gambito. E cá está nosso sentimento pós-gambito da rainha. É verdade. Eu vou repetir muito essa palavra nesse vídeo porque é muito boa. Bom, gambito da rainha... Era um sonho, né? O gambito... Então, viu com esse sonho? Tipo, vamos chamar a palavra 10 minutos de gambito. Eu preciso gravar pra falar muito de gambito. O gambito da rainha conta a história de Elizabeth, esta menina interpretada por Anya Taylor-Joy, que é um monstro de atuação, essa atriz. Ela é surreal de boa. Ela sempre foi. Ela está lá, brilhante, loura e pálida em novos mutantes. Mas aqui ela ganhou uma cor, ganhou um cabelo vermelho maravilhoso. Exatamente. Ela faria uma ótima Elsa de Frozen. Nossa, ela tem o olho, inclusive, de animação. Aham. Meu Deus do céu, ela é uma Elsa pronta. É porque, sem querer, a gente está num computador aqui com a foto da Anya Taylor-Joy. E no outro tem a imagem da Frozen. Da Frozen, é verdade. Nossa, mas... Não seria perfeito? Disney, tu tem alguns anos só. É, poucos anos. Mas, por gentileza, live action de Frozen com Anya Taylor-Joy, por exemplo, vamos. E aí... Mas ela usou peruca a série inteira. É, lá no Instagram eu postei um videozinho. Que é maravilhoso. Eu vi, eu fiquei impressionadíssimo com a colocação da peruca. E tu fala, cuiva desde criancinha. Sim. Não, e assim, existe a versão dela criança. Aham. Ela assume ali uma versão da fase adulta, né? A partir dos seus 15 anos, mais ou menos. Sim, sim. Já assumi ela. E é muito bonita, sabe? Ver a transformação. Porque não é uma parada dark. Que as atrizes são idênticas em todas as idades. Exato. Mas convence pelo detalhe. É o cabelinho que vai se transformando. Ela, quando a criança tem o cabelinho igual da mãe. Mas o olhar é o mesmo. É o mesmo. Mas ela, quando é criancinha, ela tem o cabelo cortado até na franjinha, assim, como o da mãe biológica dela. Que tinha a mesma franjinha. Depois, na adolescência, começa a crescer essa franja. E depois ela não corta mais. Vira um estilo dela, esse chanelzinho brilhante, por final. Bem no final dos anos 60, né? É lindo, né? Eu amo esse cabelo. E, inclusive, usaria esse cabelo... Já meio que uso, né? Mas usaria esse cabelo constantemente. Por muitos anos, né? Mas eu gosto das ondas. Eu gosto dessas ondas, sabe? E o meu cabelo, ele já faz essa virada natural aqui embaixo, ó. Enfim. O tom do vermelho tá errado, mas mirei no gambito. Não, mirei na rainha, peguei no gambito, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Mas conta a história dessa Elizabeth, essa menina, que, quando criança, perdeu a mãe. Num acidente de carro. O pai, aparentemente, nunca foi presente. Ele era um cara rico, que teve um caso com a mãe. E, como disse a mãe, ele era um erro de cálculo. Ele foi um erro de cálculo. E ela acabou, enfim, nascendo desse relacionamento improvável e confuso. E a mãe morreu, por não ter muita opção de criação, também. A mãe se matou e tentou matar a filha no mesmo rolê. Tentou acabar com aquela trajetória. Com aquela gambita, mas a gambita não foi. A gambita sobreviveu e foi levada pra um orfanato. E vou dizer pra vocês que, sempre que tem uma história de orfanato, e isso vem muito de várias histórias, inclusive Annie with Annie, por exemplo. Eu sempre fico pensando, vai ter maus tratos, o que inferno do orfanato. Vai ter alguém abusivo. E não teve, sabe? Foi uma experiência, assim, não é o lugar mais aconchegante e acolhedor do mundo. Mas pra quem não tem nada... É ótimo, assim, tem uma doutrina legal, essa vida de orfanato dela, né? Isso. E aí ela aprende... Não, os funcionários são ótimos. São ótimos, é. Eu falei, assim que eu assisti, eu falei, nossa, quanto tempo que eu não vejo uma série sobre orfanato que mostra os funcionários serem, assim, exemplares. Dedicados, né? E tipo, a professora de canto é legal, o cara da enfermaria, ele sempre tá recitando uma poesia, falando algo da Bíblia, então é muito interessante. E é interessante. E eu achei interessante. Porque, assim, a gente tem que pensar que são 24 horas de educação, né? É. Então é muito intenso. É bem focado, né? E é um orfanato cristão, então ele tem toda uma pegada religiosa ali por trás. São pessoas que fazem por caridade, que estão ali trabalhando realmente por amor. Então é gostoso essa parte da história. Sempre tem meus receios, mas o Gambito não decepcionou. É, foi legal. E aí o interessante é que essa menina, que parece ser muito sagaz para as oportunidades que lhe são dadas, ela acaba descobrindo um zelador no porão desse orfanato que joga xadrez sozinho. Sim. E ela começa a aprender xadrez com ele com a leve curiosidade de que ela entra em processo alucinógeno com calmantes. Tá. Ainda criança. É porque final da década de 50, início de 60, e aí as crianças... Espera só um minutinho. Beto, Beto, tem um bicho passando do lado de fora da nossa porta. É um gato. Moramos num sítio, né? E aí o gato fica sassaricando pelo lado de fora e eles ficam desesperados do lado de dentro. O gato não é nosso. Pode ser. Sim. Antes que vocês falem, gente, pega o gato. Não, não é nosso. E temos alergia. É, e temos alergia. Mas pode seguir. E aí o que acontece? Ela, nessa época, eles davam esses calmantes para as crianças porque eram de prescrição e depois morreu a prescrição. É, meio que foi proibido, né? No meio do caminho. Porque eles faziam isso muito para controlar as crianças e evitar qualquer tipo de problema. Só que menina gambita viciou. A menina gambita ficou... Cara, assim, o calmante, ele é um gatilho para muita gente, sabe? É uma adolescente, né? Ela tinha ali seus 11 anos nessa época que ela começou a se encantar pelos calmantes. E ele acaba levando ela para um estado meio que... Catatônico, né? Calmo demais. Que cachorra chata, gente. Né? É. Calmo demais ao ponto dela relaxar a mente e conseguir mergulhar num universo de imaginação próprio ali que envolve o xadrez. Exato. Então, ela desenvolve uma habilidade. Um mundinho dela ali. E é incrível, né? Porque ela fica sem conhecer. Conhecendo o xadrez de olho, ela começa a jogar xadrez com ela mesma na memória. E aí ela vai decorando sequências, decorando jogadas. Agora, vou abrir um parênteses aqui e dar uma opinião pessoal que já vou conversar com todos os psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, enfim, afins. Que nos seguem neste canal. Porque a gente conversou sobre uma coisa quando a gente estava assistindo. Tem algumas condições psicológicas e psiquiatras, psiquiátricas, do ser humano, que demandam determinados tipos de medicamentos para controlar. Então, pessoas que têm TDAH, DDA, que têm hiperatividade, que têm dislexia, enfim, várias questões, vários comportamentos, várias questões psicológicas são tratadas com determinados medicamentos que equilibram essas funções neurais e psicológicas e tudo mais. É, que fogem do comum. Do comum, é, do que é considerado comum pela medicina. E aí, algumas, alguns desses remédios, alguns desses medicamentos são questionados, inclusive, pela própria ciência. A gente tem vários amigos, né? Que têm TDAH, que têm dislexia, que têm hiperatividade, enfim, quem não tem? Hoje em dia, todo mundo tem. Muitas pessoas conhecidas que, enfim, se utilizam de remédios por conta de condições especiais. Sim. Recomendadas por médicos. E, muitas das vezes, essas pessoas são geniais em alguma coisa. Claro que todos nós temos capacidade de sermos geniais em qualquer coisa, mas existe uma aptidão ali para uma galera que tem determinados comportamentos neurais diferentes no cérebro, né? A gente sabe que a gente usa muito pouco do nosso cérebro e algumas condições que são consideradas diferentes pela ciência acabam despertando lados do cérebro que normalmente não são. É isso que eu quero dizer. Ah, tá. Nossa, que volta. É, tipo, nós somos normais. Nós usamos o cérebro dos 3% que tem lá disponível para a gente usar. Mas tem gente que utiliza outros lugares do cérebro, que acessa outras sinapses, enfim, essas coisas. E aí, eu acho que essa menina é meio que alguma coisa assim. É, na real, todo mundo pode acessar mais sinapses do cérebro. Por treino. Porque existe maior facilidade de aprendizado, de conhecimento, de intenção. É. E aí, sem querer, brotou o xadrez na vida dela. Isso. E aí desenvolve um lado do cérebro dela pela atenção e pela concentração que ela tem. Sim. E pela, como é que fala, a memória fotográfica que ela tem. É, e tem tudo também. Porque, assim, ela perdeu a mãe. É um bom dia com as coisas. E aí ela é uma pessoa que tem muita raiva. Dava um calmante para ela para isso, para ela não ficar descontando no meio, do novo meio dela, né? A toa. E aí, ela... Junta tudo, né? Junta tudo, né? E aí o calmante, ele alivia o cérebro de um lado? Será que ele desperta outras coisas? Tem o senhor Shable, que ela nunca teve um pai presente, mas é um cara que estava ali para dar atenção, para ensinar, para dar esporro. Então, ele, tipo, ele era uma pessoa muito séria, muito na dele e tal, mas existia uma relação de carinho sem ser esse carinho fraternal que a gente conhece. Não, mas é um carinho de atenção mesmo, de eu estou aqui te ensinando algo para você ser uma pessoa melhor. E ela é muito boa. Ela é muito boa. É difícil. E ela tem essa capacidade, que eu acho que é o que desponta ela, enfim, de qualquer forma, que é a memória fotográfica, né? Que é o fato dela conseguir antecipar problemas mentalmente. E isso, para o xadrez, é uma grande vantagem, porque é um jogo de estratégia, todo mundo sabe disso, que demora horas, às vezes, uma partida, todo mundo sabe disso, e você vencer, por exemplo, os gênios do xadrez em 25, em 30 lances, é uma parada absurda, sabe? É uma coisa, assim, muito fora da caixinha. Então, construir essa história sem entrar na conversa de saúde mental, mas deixando ali dicas e possíveis caminhos de saúde mental e dar esse valor para uma personagem feminina num esporte, né? Que é extremamente masculino, que é extremamente focado no mundo masculino, principalmente nessa época, hoje, já não sei, porque, enfim, não acompanho os campeonatos do xadrez, como acompanharia a partir de agora? É, agora a gente fica com o gambito. Identificando todos os gambitos da rainha. Ai, o gambito. Peguei o gambito aqui, hein? Vou ficar assim agora. Enfim, não acompanho, mas é legal, sabe? Isso é um tema tratado pela série. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter narrativas, assim, inteligentes, sabe? Que inclui o feminismo sem dar um palco para quem reclama. Não é nem sem dar palco para o feminismo, é sem dar palco para quem reclama da plataforma feminista. Sim. Sabe? Mas você botar a protagonista, a mulher, e ela conquistando as outras mulheres, e aí você bota uma frase no meio da série, que é, os russos até têm uma representante feminina, mas tem uma diferença, ela nunca enfrentou um homem no xadrez. Então, ela era, literalmente, um grande destaque nesse universo. E é uma frase extremamente feminista, e que muita gente não vai pegar, e eu acho legal, porque tem muita gente que precisa do óbvio, não, mas tem muita gente que precisa do óbvio para militar contra, sabe? Sim. E essa frase, ela passa muito anpaçã para a galera que quer militar contra. Exato. E aí eu fico feliz com roteiros inteligentes, assim, que dá uma, eita, eita, militante errado, estou dando um negócio aqui. Outra personagem também muito querida é a mãe dela, adotiva. Ai, gente, que também tem um roteiro super feminista no meu, né? Porque é uma mulher típica dos anos 60, infeliz no casamento. É, ela é infeliz na vida, porque ela é uma artista frustrada, e ela não consegue caminho nenhum, e aí aparece sem querer, querendo, uma pessoa extremamente talentosa na vida dela, que não tem medo. É. E aí ela para e pensa, tipo, poxa, eu só não consegui ser assim porque eu tive medo, e porque as pessoas, ao menos, me aterrorizaram, exato. E aí, depois de um pé bendado em sua bunda, redonda, ela acaba apoiando a nossa gambeta a entrar nos campeonatos de xadrez e ganhar seu rico dinheirinho. E, cara, é muito gostoso, assim, por mais que ela seja uma mulher alcoólatra, com várias questões, enfim, anos 60, né, gente? É, e a gente vê que é uma coisa de passada de geração para geração, né? Porque as crianças que estudavam com a Beth na escola... Eram assim também. Se tornaram adultas e se tornaram alcoólatras também, né? É. Inclusive, essa é uma discussão muito legal sobre a hereditariedade dos vícios, porque no final, bem no final, assim, quando a Beth já teve altos e baixos com drogas e álcool e cigarros e tudo mais, a Joelle, né, a Jolin, que é a melhor amiga dela do orfanato, quando ressurge na vida dela, ela faz uma pergunta que eu achei muito legal. Ela fala assim, sua mãe biológica bebia? E ela fala, não, nunca bebeu. Ela falou, então, não faz muito sentido, né? É. A Beth, ela desenvolve esses hábitos viciados por conta das relações, não por uma questão genética dela. E aí, ela ganha força pra se livrar. Isso é muito bonito. Esse resgate que a Jolene traz e também, numa frase, num detalhe, é um roteiro muito simples e muito objetivo, que não dá palco pra discussões extensivas, sabe? Ele é muito, muito minucioso como xadrez. É um roteiro, assim, de jogo de xadrez. É, cara. É bonito. Porque, mas assim, primeiro é apresentado todo o lado dela, né? É. É apresentado a galera do passado. E aí, ela... Na verdade, o filme começa com ela enfrentando pela primeira vez o Borgov, não, pela segunda vez o Borgov, na França. Não, é o da... É o de Paris. Isso. É a segunda. É a segunda vez. E aí, ela senta de frente pro Borgov, que é russo, e então, assim, é a época da... Guerra Fria, né? O auge. Rússia versus Estados Unidos, aí tem a casa do KGB, o FBI, tipo, várias paradas, assim, que fica muito de pano de fundo ali nessa história. É muito você que lute, sabe? Se você quiser se aprofundar nessa frase, é isso que eu achei bonito nesse roteiro. É um roteiro focado no Gambito da Rainha, focado na história dessa menina, da Elizabeth. E aí, eles trazem referências culturais e históricas da época em que a série se passa, sem se aprofundar. Então, é aquilo. Temos aqui uma menina dos Estados Unidos indo pra um campeonato na Rússia em 1969, e ela tá acompanhada de um agente nacional. É. De um... Enfim, de um cara que trabalha na Segurança Nacional nos Estados Unidos. E aí, ela fala, tipo, em qual departamento você trabalha? No de proteção. Estamos indo pra Rússia, você é americana, você tem que andar comigo. E, cara, é o nosso imaginário que completa o roteiro. Isso é muito bonito. Depende muito de nós a experiência também. Do nosso conhecimento pessoal, da história, do que aconteceu no mundo nessa época. É muito bonito. É muito legal. É um roteiro gostoso por isso, porque ele não é didático. Além disso, ainda tem participações especiais vindas diretamente de Harry Potter e de The North Jones, que não se quer. Temos. Temos o nosso querido Harry. Ele é Harry. Você pode ser me dudo. E ele tem uma marca na testa, vocês viram? É. O nome do ator é Harry. E dele é Harry também. E o personagem também é Harry. E ele tem uma marquinha na testa, uma cicatrizinha, tu fala, hum, acho que ele sempre quis ser Harry Potter. E ele fala, eu sou o Harry, eu fico, ah, tá bom. Ah, Duda, senta lá. Sabe? Uma hora dessa, não, né? E a gente sai do mundo mágico de Harry Potter diretamente pro mundo mágico de Game of Thrones. Não, do Game of Thrones. Do Game of Thrones. Com ele. É verdade. Nosso querido Jojen. Nosso querido Jojen, que é o Benny na história. E os personagens são todos muito caricatas. São muito caricatas. O Harry, que é o personagem do nosso Duda de Harry Potter, ele é o típico homem tradicional da década de 60. Típico jovem tradicional da década de 60 que sonha em estudar e ter seu emprego, sua família, sua casinha, seu carrinho. É isso. Esses são os sonhos dele. As meninas que passam pela vida da Betty também têm anseios assim. Casar, ser mãe, ter um bom casamento, um bom marido. E é isso. Aquelas fofoquinhas de corredor de escola, né? Olha o sapato dele. O Benny é diferente. Como ele quer ter essa carreira, e ele é muito estratégico, ele é muito visionário, ele é o típico cara sonhador da década de 60. E extremamente narcisista, né? Então dá um tempero para o personagem muito maravilhoso. E ele é muito bom, ele tem um estilo próprio, que é bem diferente da década de 60. Eu achei isso muito legal. Ele segue a vibe dele, afinal ele é de Nova York. Então ele é diferente. Achei gostoso. Toda a galera do xadrez é muito legal de conhecer. São pessoas muito apaixonadas pelo jogo, pelo estilo de vida, pelos livros, né? Existe toda uma literatura de xadrez que eles lêem muito. Eles estudam muito. E assim, toda a literatura é formada com documentos nos campeonatos, daqueles papelzinhos que eles anotam todas as jogadas que eles fizeram. Cara, é maravilhoso. É muito bonito. É um mapa da perfeição, tipo, é um mapa de como funciona a sua cabeça. Caramba, cara. Eu amei, sabe? Eu acho que a história tem um desenvolvimento lindo. O figurino é impecável. A Beth tem um apreço pela moda, sabe? Ela tem uma visão de mundo de muito bom gosto. Quando ela tirou aquela fita azul horrorosa da casa da mãe adotiva dela. Eu agradeci verbalmente, porque aquilo é horrível. E era uma coisa... Cara, aqueles papéis de parede de flores sobre flores me lembram duas coisas. Década de 60 e blogueiras de moda há cinco anos atrás. E todas tinham esse plano de fundo nos seus vídeos do YouTube. E eu ficava, pelo amor de Deus, flores, saiam daqui. Eu não gosto de florzinha em cima de florzinha, gente. Não nasci pra isso. Sim. E dá nervosinho daqueles papéis de parede. Mas é uma série linda, gostosa de assistir. Que tem uma paleta de cores que é a minha paleta de cores. Inclusive, se você procurar por imagens, eu tirei daqui. Mas tem várias paletas das cenas, sabe? Aquelas imagens que você gosta cheio de corzinha da cena. É lindo. É muito maravilhoso. É linda, sabe? E, cara, é muito a minha paleta mesmo, tá? Minha paleta é essa parada meio anos 60, anos 70. Inclusive, o cabelo dela é belíssimo, as roupas belíssimas. A simetria da série é uma coisa prazerosa de se assistir. A edição é linda, cara. A edição é linda. A trilha sonora é linda. Toda a comunicação visual da série é muito linda. Ela é, de fato, uma preciosidade da Netflix. Chegou como quem nunca é nada, sem muito estardalhaço. Trazendo aí dois nomes fortes. Que é a Anya Taylor-Joy e o nosso querido Thomas Brody. Thomas Brody... Sangster... Sangster? Sangster. Thomas Brody. E a nossa querida Anya Taylor-Joy. São dois nomes muito fortes, que a gente sabe que estão aí na boca de todos os adolescentes e todos os jovens de vinte e poucos anos. Verdade. Então, foi uma escolha muito bonita. E, cara, é triste saber que é uma minissérie, porque eu veria muitos mais. Muitos mais torneios. Eu terminei com a sensação de que eu tava vendo o rock balboa do xadrez. É, é isso, né? Porque dá vontade de levantar e jogar xadrez. E jogar xadrez. E sabe o que eu mais gostei do final da minissérie? É que não é um final óbvio. Sim. Não é um final do tipo, olha que incrível, ela é a campeã mundial. E no meio da série, por isso que eu digo que é um roteiro muito minucioso, feito nos detalhes. No meio da série, ela fala, se um dia eu for campeã mundial, nada me prende ao Kentucky. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E ela se torna campeã mundial, e ela sai do carro, que ela tá indo pro aeroporto, ela sai do carro numa roupa branca, belíssima, com um negocinho branco, sobretudo branco, calça branca, sapato branco, naquele cenário branco da Rússia. E ela anda pela praça até chegar nos velhinhos jogando xadrez, que é um esporte russo. Show branco. E ela senta e joga. E é esse o fim. Porque ela literalmente pode fazer o que ela quiser. E ela quer jogar. Por isso que é um roteiro minucioso. Exato. Porque ele te dá dicas, e ele entrega isso, sem grandes complicações, assim, sabe? Ele não tenta deixar nada mirabolante na sua cabeça, não. E você percebe que o roteiro e a série teve uma liberdade maior, porque ela não segue padrões. Ela tem sete episódios. É. E os episódios, cada episódio tem um tempo, assim, mas varia. É. Não um tempo específico. Então, se, tipo, não foi, você tem que fazer uma série com oito episódios e tantos minutos por um episódio. Não. Parece que foi uma história escrita e cortaram. Aham. Em sete episódios e em momentos cruciais, assim. E cada episódio tem um tema específico da vida dela. Um do pensamento, dos problemas que ela tá vivendo. É muito bonito. Ela envelhece muito bem, né? Durante toda a série. Então, assim. Existe ali, também, a plataforma antirracista, através da Jolin. Sim. Que traz, também, frases muito certas e muito perfeitas em todas as situações que ela pode. Quando chega uma criancinha, né? De quatro, três anos. E ela é rapidamente adotada. A Jolene fala. Ela é nova demais. Por isso, ela tá sendo adotada. E ela também... Ela não é negra demais. Ela usa uma expressão assim, em inglês, né? Que ela fala, too black. She's not too black. Que ela fala assim. E é isso, sabe? Existe, realmente, essa psicopatia por quem adota crianças de querer a criança perfeita do formulário. E milhares de crianças estão aí, instituições, aguardando a adoção. A própria Gambita, né? Foi adotada como se tivesse 13 anos. Na verdade, ela tinha 15. E a Jolin cresce, sai do orfanato, faz uma faculdade, entra pra faculdade de educação física, transfere pra ciências políticas, junta dinheiro para fazer advocacia, banca a ida da Gambita pra União Soviética, ela pra Rússia, que ela tem dinheiro. E todas as mensagens que ela passa são muito legais. Do tipo, ela namora um cara branco que é dono da agência de advocacia que ela trabalha, ele deu um carro pra ela, ele trai a esposa com ela, e ela está se aproveitando disso para crescer na vida, porque ela não é boba. Exato. E é bonito, sabe? Porque assim, claro, tem toda essa maluquice da década de 60, de que as pessoas eram meio doidas e os casamentos eram falidos, mas existe ali personagens muito especificamente bem colocados na história pra passar mensagens se você quiser receber. Não é uma série que se preocupa em enfiar pela sua goela. Você absorve se você quiser. É bonito, sabe? É muito bonito. E é artisticamente bonito o todo da série, né? É uma série limitada. Uma minissérie, né? Uma minissérie. E aí, a gente já tem pro que torcer. Cara, sinceramente, eu acho que ano que vem, as premiações, categoria de minissérie pra mim, virou a nova categoria de drama. Porque não dá pra escolher, cara. Um milhão da HBO, né? Um milhão de séries da HBO e vem gambito. Caraca, cara, tipo The Third Day. É a do Mark Ruflo, a No This Much Is True, a Made Destroy, aí tu pega o gambito. Ih, gente, pega esse gambito e dá logo o prêmio. Eu nem sei o que que eu vou fingir demência no ano que vem na live. Eu vou ficar, eita, minissérie com a minha pipoca aqui. Foi essa! Porque não dá, não. É muita minissérie boa. O bom é que é muita minissérie boa e a gente não tem muito como não torcer por uma, né? É, passa por todo mundo. E é isso. Facilitou o nosso trabalho. Bom, comenta aí o que que você achou do gambito da rainha. Sim. Que a gente ficou muito, 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 muito gambitado por ela. Impressionante. Conta aí o que que você achou, que a gente quer saber a sua opinião. Eu dou cinco coxinhas espalhadas num tabuleiro de xadrez, assim, que não pode sujar, né? Imagina engordurar uma peça de xadrez. Galera fica nervosa. Eita. Pegou na pecinha. Aquele negocinho de virar as pecinhas, assim, antes de jogar. Quantas coxinhas? Eu dou cinco coxinhas, porque é maravilhoso. Muito demais. Lindo, maravilhoso, bem feito. Não tem como dar menos. Dar mais tempo a pouco. Essa gambita tá muito de parabéns. Comenta aí o que que você achou. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos apaixonados pelo gambito da rainha. E de se inscrever no canal, caso você tenha chegado aqui aleatoriamente pelo algoritmo do YouTube. E participou do nosso bate-papo. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri